A Ergonomia Física Ela diz respeito As características Da anatomia humana A antropometria Que fala sobre as medidas do corpo A fisiologia do trabalho Que fala sobre o consumo energético E o esforço biomecânico E os ambientes físicos São ruído Umidade Calor Entre outros fatores E Os tópicos relevantes da Ergonomia Física O estudo Inclui O estudo da postura do trabalho Manuseio de materiais Movimentos repetitivos Distúrbios músculos esqueléticos Projeto de posto de trabalho Segurança e a saúde Aí vocês perguntam Ah, mas O que a Ergonomia Física procura? Ergonomia Física Ela procura Adequar O equipamento Ao corpo do trabalhador E não ao contrário E O segundo ali É a Ergonomia Cognitiva É A Ergonomia Cognitiva Ela Ela compreende Que o trabalhador Não é apenas um executante E sim Trabalhador Que Trabalhadores competentes E capacitados Que podem vir a cometer erros E é por isso que ela Que ela se refere Aos processos mentais Como percepção Raciocínio Memória Resposta motora Conforme esteja Dentro do Dentro das interações Entre seres humanos E outros elementos De um sistema Os tópicos relevantes Incluem o estudo Da carga mental de trabalho Tomada de decisão Desempenho especializado Interação Homem-computador Estresse E treinamento Conforme Esses Tópicos Se relacionem Dentro do trabalho Ou seja A Ergonomia Cognitiva Nada mais é Do que um tipo de treinamento E por último A Ergonomia Organizacional A Ergonomia Organizacional Ela foi criada A partir de uma constatação Óbita Atividade do trabalho Onde toda atividade de trabalho Ocorre Através da organização Ela diz respeito A otimização do sistema Sócio-terno Estrutura Organizacionais Políticas E processos De produção E negócio E comunicação Gestão De trabalho Tele-trabalho Trabalho Grupo Organização Temporal Do trabalho Ergonomia Comunitária Entre N Fatores Que eu gosto De ficar falando aqui Eu vou até amanhã E Dando continuidade Nosso amigo Cleito Que vai falar Para a gente Sobre as finalidades Da Ergonomia Deixando de Arruina E Que vai falar Do trabalho E E Verão Te Do 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 Do